Bom, galera, esse aqui é o nosso hostel Pacific Johanna, nosso quarto 1C. Bem-vindos à nossa humilde residência. Bom, a cozinha aqui, o negócio nem é tão ruim, na verdade, né? Mas a questão é que a gente tá dividindo o quarto com uma segunda pessoa, que antes era Giovanni Rodrigo e agora pode chegar qualquer estranho, op-cycle, maluco, sei lá, whatever. Esse aqui é o nosso quartinho, que também é tranquilo, só que não dá pra organizar nada na mala, né? Meio chato isso, tudo mega bagunçado. Essa cortina aqui não esconde nada, a janela é toda assim, então nada fecha, então é bem barulhento. Essa é a ser pendurada, roupas pra tudo que eu tô ao lado. Aqui? Ah, o cara limpou, o cara... Porque veio um cara e limpou aqui, acabou de limpar a baratinha que o Rodrigo tinha matado outro dia. Mas agora é que vem o pior de tudo, porque até agora você deve estar pensando Ai, que pessoas frescas, esse rosto é super tranquilo. Mas tem uma parte que não é muito legal aqui. Olha esse banheiro, gente. Por favor, quem tomou banho num negócio desse? Meio nojento, né? Olha esse chão, o cara acabou de vir limpar o chão, limpou, cria a cara dele. Tá vendo aqui? Olha ali, perto do ralo então. Eita, nozei, coisa norenta. Olha lá, o cara veio limpar, não pôde nem tirar os cabelos que tem ali. Azulejo, bem estragado. Aqui é tudo meu, que eu espero que não chegue ninguém e rouba as minhas coisas. Mas é isso, né? Pedro tá aqui. Pedro, o que você acha desse rosto? Rui. Rui, né? Eu também acho, mas... A gente vai se mudar já já. A gente tá aqui, aqui... A gente tá aqui, o quê? Três dias, né? Da... Quatro. Quatro. Enfim, né? Não é a morte, não, mas... Queremos nos mudar logo e poder tomar um banho decente sem... Eca, isso! Ah, e detalhe pro papai higiênico. Esquisito, né? Mas enfim. É isso, então. E essa sou eu. Tchau.